Pessoal, bom dia a todos que assistem o meu canal Valberto Orquídeas Eu, como prometi pra vocês, que fazer o replante de uma falha nova alba, minha ali Tá, eu já fiz a limpeza das raízes, tá, tirei todo o substrato velho, algumas raízes podras que tinha ali Não tinha muito, mas também não tinha poucas, nem tirei, tinha bastante raízes boas Tá de molho aqui no enraizador, tá, as artes eu cortei elas, tá Eu passei, selei aqui com creme dental, tá, que eu tô sem a canela e o creme dental também serve, tá O vasinho é esse daqui, tá, que ela tava, eu limpei ele, dei uma esterilizada boa nele já Furei mais, fiz mais furos nas laterais dele, todinha, tá, o fundo também tá bem vazado Já coloquei um pouco de substrato aqui, tá, pra mostrar pra vocês que é carvão, caco de tijolo e brita, brita 1, tá Pra que o restinho do substrato me acabar de utilizar ali, se faltar vou ter que preparar mais ali Aqui eu já tenho o adubo orgânico já de molho aqui preparado pra poder acabar de fazer o replante adubar Tocar no cantinho do vaso, tá E aqui o meu esfagno que eu vou umedecer pra mim fazer o replante agora, tá Então, desculpa aí, alguns motivos aí do vídeo aí por eu não ter visão, tá Mas eu acredito que dá pra vocês verem e entender É, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e faço o replante e mostro pra vocês Porque sozinho pra você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né Ainda mais eu que não tenho visão, aí fica complicado Aí me aguarde aí que já volto Bom, pessoal, eu voltei aqui, tá, já fiz o replante É, aquele substrato foi pra vocês, né Já vim aqui do lado aqui, pra gente ver que a adubação orgânica já tá aqui, certo As artes eu cortei, vamos ver se elas vão bifocar, se elas vão soltar algum queque aqui, alguma coisa Selei aqui em cima, perdão, aqui, né, tá selado As duas, aqui é o tuto que eu coloquei pra firmar a planta Aqui, como nós tínhamos visto no vídeo anterior, né Tinha uma falha, uma fendazinha na folha aqui Eu passei creme dental pra selar, tá, corrigir isso daí Tá, e agora vamos aguardar ver o desenvolvimento da planta, né Agora já tá com a adubação orgânica ali no cantinho do vaso Vai receber a adubação foliar na semana que vem, né Pra dar o prazo E eu vou fazer um experimento com outra aplicação que eu vou fazer nelas pra ver Se vai ser realmente o que eu vi, o que o cara fez, tá Deixa eu fazer o teste primeiro, comprar os materiais pra gente fazer Aí eu mostro a vocês no decorrer do tempo, tá Pra dar uma firmada nessas folhas, ver se elas ficam mais durinhas, tá E agora, só torcer que elas se desenvolvam bem E lembrando que o Vitagold vai receber, tá Porque é replante novo, recém replantada Então vai receber um Vitagold aí, ok Peço a todos que se inscrevam no canal Assine o sininho das notificações Se inscreva, comente abaixo aí o que vocês acharam Tá, se ficou bom, o que vocês gostaram Deixa o seu like, o seu joinha que é muito importante Compartilha esse vídeo aí nas redes sociais Facebook, grupo do WhatsApp com seus amigos e amigas E quem quiser me seguir lá também no Instagram Também vou deixar o link na descrição desse vídeo É só digitar lá, arroba Alberto Orquídeas Que vocês já vão direto pra lá, ok Peço desculpa a todos aí por eu não ter minha visão E pro vídeo talvez não saia tão legal quando a gente pensa, ok Obrigado a todos e até a próxima Pause vídeo, recorde, parar gravar